Música Coloca só não é aquilo que é A gente não pode pegar bola Música Conto um 1970 Conto umyah O problema não é a pobreza, o problema é a má distribuição da chamada riqueza. O problema não é a pobreza, o problema é a má distribuição da chamada riqueza. Riqueza, pagem, 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 teus igus pagem. TTS agora, FPP now! 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 FPP now!